Boa tarde a todos do grupo, do Zap, do YouTube e de todos. Boa tarde, porque estou chegando agora de uma viagem. Vou gravar uma receita para vocês de músculo de limão. Uma lata de leite de... Uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. Um copo duplo de caldo de limão. Coloca tudo dentro do lequeficador. Bate bastante. Em seguida, coloca numa vasilha de vidro. Coloca a raspa do limão por cima. Leva à geladeira. Enfim, é muito gostoso. Muito delicioso. E vocês vão adorar. Não... É muito saboroso para sobremesa. Um abraço, um beijo, um cheiro a todos e a todas do grupo. Dá o like, se inscreva e se comenta. Até. Tchau.